Sentindo a presença de um poderoso cosmo, o Dragão Marinho decide não deixar o Pilar do Oceano Atlântico Norte. Enquanto estava lá, ele ouve um som. Era o Pilar do Oceano Atlântico Sul, que era protegido por Sorento, desmoronando. Sinto os cosmos dos Cavaleiros de Bronze. Estão indo para o Templo de Poseidon. Não! Não podem irritar Poseidon! Se o espírito de Poseidon que dorme no corpo de Julian acordar, meus planos estarão arruinados. Mas isso é muito interessante. Do que um marina como você tem tanto medo, que tal você me contar? Dragão Marinho, ou devo dizer, a anão de gêmeos? Então, aquele cosmo poderoso que eu estava sentindo o tempo todo, pertencia a você? Icky de Fênix! Morte fantasma de Fênix! O segredo de Poseidon! Agora eu posso arrancá-lo direto da sua mente! Atena! Mande-me matar Atena agora que ela encarnou na Terra! Atena não é a única. A Ioros vai suceder, o Grande Mestre. Então você precisa matar o Velho Tolo antes disso. Irmão, seja honesto consigo mesmo. Sei que foi criado desde pequeno para que o seu coração fosse o de um Deus benevolente. Mas eu também sei do seu segredo sombrio. Há um mal dentro de você que é tão grande quanto o meu. Já chega! Um demônio como você não pode andar livre por aí. Eu mesmo vou jogá-lo na prisão do Cabo Sunion! Quando eu fui confinado por Saga na prisão do Cabo Sunion, eu estive à beira da morte. Até que um dia, senti um cosmo quente. Eu senti um cosmo cheio de paz que salvou a minha vida. Mais tarde, nas profundezas da prisão, eu encontrei o Tridente de Poseidon. E ele, o Tridente, me trouxe a este templo. Eu consegui agitar a alma de Poseidon da ânfora de Atena. Mas o espírito de Poseidon repousou no corpo de Julian Solo. Voltou a seu sono. Essa é a chance perfeita pela qual eu estava esperando. Com Poseidon trancado em um sono eterno, eu posso ser o comandante dos generais marinas. E governar tudo. Governar como um verdadeiro deus. Não vai acontecer, canon! O quê? Saga? Sei que você pensou que tivesse enganado, Poseidon. Enganar um deus é realmente um pecado muito grave. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. De volta com Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados. Saga vs. Kannon, irmão vs. irmão. Tudo o que eu fiz foi em nome de Atena. Maldito Saga, você é um hipócrita. Lutem. Saga, o que você está fazendo aqui? Sabe por que estou aqui? Kannon, estou aqui para fulmino, gato deus. Criando ou de ouro! Ora seu! Deixa só te dar! É só isso? Criando ou de ouro! Eu sempre estarei assomado, meu irmão. Me deslizindo para o mal. Porque na verdade você é isso. Você é o mal. Ombro de mentira. Você é apenas outro hipócrita. Nunca será capaz de esconder o mal que está dentro de você. Cale sua boca, Kannon. Como nós acabamos tão diferentes? É capaz de responder? Acredita realmente? Que fomos criados do mesmo jeito? Você era meu irmão vai ser. Então vai para mim! Fora! Explosão! E a mágica! No salto! Vencedor! Você ainda não conseguiu superar seu irmão. Sem problemas! Saga? Ele se transformou no Ike? Aquilo foi tudo uma ilusão? Agora sim está tudo muito claro. Está parecendo que os dois irmãos desejam se tornar deuses. Seu plano era controlar os generais marinas. E além de tudo, despertar Poseidon. Agora sim, está tudo muito claro. O quê? Eu ouvi tudo, dragão marinho. Ou, devo dizer, Kannon. Kannon de gêmeos. Suas ambições chegaram ao fim. Sirene? Entregue. A armadura de Libra para ele. O que pensa que está fazendo? Destruindo o último pilar, é claro. Esse conflito foi um plano seu e não de Poseidon. Agora que nós estamos sabendo disso, tudo perdeu o sentido. Muito bem, Sirene. Pare! Félix! Félix! Kiki! Vá ao Santuário de Poseidon. Kannon, ainda quero perguntar uma coisa. Onde está a ânfora de Atena? O quê? Vamos precisar da ânfora para poder lacrar o espírito de Poseidon de novo. Me diga, Kannon. Onde está a ânfora de Atena? E vamos dar um milho de 30% de ataque. Está de sacanagem comigo, né? Ataque quando estiver pronto. A ave ferns vai faltar na alta. Estão destruídas em apenas um instante. Lutem! Eu nunca vou perdoar vocês por estragar em anos de planejamento. Vocês estão crepes! Pérez! Se eu vou morrer, pelo menos vão levar você comigo. Você acha que vai ser tão fácil? Agora você vai ver que a minha vida custa caro! Maldito! É tudo culpa sua! Se não fosse você, eu já seria um deus governando toda a ferrar como os mares! Como se Atena? Vou se deixar isso acontecer! Suas ilusões gigantesca acabam aqui, Kannon! Sou obrigado a admitir. Vocês foram um grande ergo de cálculo da minha parte. É você! Queime pela eternidade! Agora é Fênix! O queima mais forte do que nunca! Entenda que Atena está comigo! O poder da Fênix é absolutamente glorioso! Se você está tão curioso para saber, eu não vejo razão para não dizer. A ânfora de Atena está escondida dentro do pilar principal. O quê? Não importa quantos tentem, vocês nunca vão pegar enquanto ela estiver lá. Junto com Atena, ela ficará lá para sempre! Aonde pensa que vai, Fênix? Você está com medo de mim? Kannon, é bom que saiba, você não é mais digno de lutar. O que disse? Espere, Ick! Kannon, normalmente eu não deixaria que você saísse vivo assim. Você não só enganou um deus, mas também seus companheiros que acreditavam estar criando um mundo melhor. A morte é quase uma punição boa demais. Porém, eu não... não posso manchar a esperança que senti, que senti quando meus ouvidos perceberam a música de Atena. O amor dela por aqueles que a protegem com suas próprias vidas. Até mesmo agora, o cosmo de Atena está tentando de proteger. Kannon, se você não consegue reconhecer nem isso, então você realmente não é digno da minha atenção. Eu... Obrigado a todos que assistiram. Até o próximo episódio de Cavaleiros do Zodíaco Alma dos Soldados, provavelmente o fim da saga de Poseidon. Valeu! ! E aqui, é o próximo episódio Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti